O memorando foi assinado ontem, dia 31 de julho, um memorando de entendimento entre a Avibras e Scopa Defense. O memorando foi assinado no Fórum de Investimentos Brasil-Arábia Saudita. O evento reuniu autoridades dos dois países, como o vice-presidente da República Federativa do Brasil, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ministro de investimentos do Reino da Arábia Saudita, Khalid Al-Fali. No evento foram debatidos temas relacionados às relações comerciais entre os dois países. Na ocasião foi assinado o memorando entre as empresas dos dois países, no qual os árabes irão investir na empresa brasileira. A parceria tem por objetivo principal desenvolver e fabricar equipamentos de defesa avançados, corroborando com importantes capacidades, criando novos empregos e garantindo a soberania do Reino da Arábia Saudita, especialmente na área de defesa. Para o presidente da Avibras, João Brasil Carvalho Leite, a cooperação agrega ainda mais valor aos negócios da Avibras, reforçando a parceria de longa data entre a empresa e os árabes. Essa parceria pode significar a salvação da empresa brasileira, que neste momento passa por uma delicada situação financeira, tendo aberto pedido de recuperação judicial. Com extrema relevância para as Forças Armadas brasileiras, no que diz respeito ao desenvolvimento e fabricação de bens bélicos, a Avibras é um dos pilares entre as empresas estratégicas de defesa do país e uma possível falência poderia se converter numa catástrofe para o setor bélico brasileiro.